Fiz essa letra em um momento nível hard que a fase de dificuldade veio querer me vencer Muitas das vezes me sinto até covarde, incapaz de algumas partes, mas só queria entender Por que senhor que minha vida é assim? Por que, por que senhor que isso tem que acontecer? Não plantei essa semente no meu jardim, mas sempre é tipo minha obrigação colher Sei que meus tempos passados não foi tão bom, não foi, mas senhor conhece o som do meu coração Sei que uma flecha lançada não volta mais, me prostra diante do pai sempre pra te pedir perdão Tá no errado, quase tudo tava certo, fiz gerente pra obter um bom lugar Hoje no certo quase tudo tá errado, me sinto um fracassado sem vontade de lutar Na minha mente todo dia passa um filme, chutar o balde e deixar de voltar pro crime Pela minha mãe eu continuo de pé firme, mantendo o clássico que favela do vive Na mó neurose passando dificuldade, com o coração já transbordando de maldade Escutando eles dizer que isso faz parte, mas falar do que não sabe, não passou nem a metade Nunca viveu um terço do que nós viveu, nunca passou um sufoco que nós passou Independente se fez sol ou se choveu, amanheceu, cê tem o seu, é né, cê é filho de doutor Eu só queria que esse mundo de maldade, vivesse um dia se crede por igualdade Que o Zalfa Vili virasse comunidade, queira ver os vai as partes, gritando que isso faz parte Acorda sendo oprimido por covardes, e passear preconceito em todas as partes Procuram trampo, eles dizem voltar mais tarde é longe, a comunidade não pagamos duas passagens Me vem dizer que pobre aqui é feliz, vê alegria mas enxerga cicatriz Nunca falei, mas sonho que eu sempre tive é pegar toda minha família e se jogar lá pra Paris O pobre louco tudo não passa de um sonho, realizar tudo isso me explica como Vê se eu virasse um grande assaltante de banco, vim na tese e fica rico, ou talvez morri tentando Mas tudo isso não pode nos abalar, não pode, eu vou fingindo acreditar que vai mudar Não é que somos pessimistas e blá blá blá, é que todos levamos em médica, a tendência é piorar É o WG Splash Funk, tá bom? Não é que somos pessimistas e blá blá blá, é que todos levamos em médica, a tendência é piorar É o AK Pits É o WG Splash Funk, tá bom?